Olá, eu estou de volta com mais uma videoaula para a série dúvidas do E-Conectado Web. Nesta oportunidade, eu vou responder uma dúvida muito legal, que é a seguinte, como criar subcategorias no WordPress? Embora o processo pareça simples, quem está começando acaba se confundindo. Então, vamos lá, mão na massa, vamos aprender direto no WordPress. Antes da gente acessar a área administrativa, eu quero mostrar para você a categoria que eu já tenho criada no WordPress. Então, eu vou rolar um pouquinho aqui a página, eu tenho aqui na seção Categorias, a categoria Artigos. Essa é uma categoria principal, depois lá no painel você vai ver. Aí você pode conferir aí no seu tema como essa informação é apresentada. Pode ser que varie aí o lado esquerdo, o lado direito, às vezes ser apresentado no rodapé, em algum lugar. Talvez você desabilitou, você pode verificar pela área administrativa também. O importante é você entender o que você já possui de categoria e de subcategorias. Nesse exemplo que você está vendo no vídeo, eu possuo apenas a categoria Artigos. Agora sim, vamos aqui para o painel administrativo. Então, para eu trabalhar com categorias, categorias e subcategorias, eu vou navegar até o menu Posts, Categorias. E esta é a página onde você vai criar e gerenciar as suas categorias e subcategorias. Não existe uma página específica para você trabalhar com categorias e outra para subcategorias. É a mesma página, você trabalha com as duas. Então, vamos começar criando uma categoria simples, categoria principal. Eu vou informar um nome para essa categoria, poderia ser Tutoriais, uma categoria principal. O Slug eu nem preciso colocar, ele vai pegar automaticamente. E eu tenho essa opção, Categoria Ascendente. Aqui eu vou deixar como Nenhum. Não vou adicionar descrição e vou criar a categoria clicando no botão Adicionar Nova Categoria. A categoria foi criada, já posso vê-la aqui na minha lista. Agora eu tenho duas categorias, Tutoriais e Artigos. Agora eu vou criar uma subcategoria para a categoria Tutoriais. Poderia ser Tutoriais de WordPress, então eu vou informar aqui, WordPress. O Slug também eu vou deixar em branco. E o True que está aqui, na verdade não é um True, é uma função do próprio WordPress. Na opção Categoria Ascendente. Se você deixar como Nenhum, ele vai criar novamente uma categoria principal com o nome WordPress. Mas eu não quero uma categoria principal, eu quero uma subcategoria. Então o que eu faço? Eu escolho uma categoria principal para essa subcategoria, que no meu caso é Tutoriais. Então aqui em Nenhum, eu vou selecionar Tutoriais. Então o que vai acontecer nessa configuração? O sistema vai criar a subcategoria WordPress na categoria principal Tutoriais. Vamos testar? Vou clicar novamente em Adicionar Nova Categoria. E na minha lista de categorias, já aparece a subcategoria WordPress. E como eu sei que é uma subcategoria? Simplesmente verificando aqui esse traço na frente da palavra. Vamos criar mais uma categoria? Agora vai ser Tutoriais de Cpanel. O nome Cpanel, Slug vazio. E aqui em categoria Ascendente, eu já deixo selecionado Tutoriais. Em algumas traduções do WordPress, pode ser que o nome que apareça aqui seja Categoria Pai. Não tem problema, é a mesma função, é só você selecionar a categoria que você quer que seja a principal e adicionar a sua categoria. No meu caso é Tutoriais mesmo, vou adicionar a nova categoria. Cpanel e WordPress. E veja só, a mesma coisa, tem o traço aqui na frente da palavra. Agora eu vou criar uma subcategoria para a categoria Artigos. Então poderia ser Artigos de Futebol, por exemplo. Então o nome fica como Futebol, o Slug pode deixar vazio. E agora aqui em categoria Ascendente ou categoria Pai, dependendo da tradução do seu WordPress, eu vou selecionar Artigos. Adicionar a nova categoria. E eu tenho aqui a subcategoria Futebol, que pertence à categoria principal Artigos. E você pode criar também uma subcategoria para a sua subcategoria. Vamos fazer um teste? Aqui em Futebol, eu poderia colocar, por exemplo, um campeonato. Poderia ser o campeonato estadual. Vou colocar aqui Estadual. O Slug eu vou deixar vazio. E agora aqui em Artigos, eu vou trocar. Aqui na categoria Ascendente, vou selecionar Futebol. Então o que está acontecendo? Eu estou criando a subcategoria Estadual na subcategoria Futebol. Vamos lá? Veja só. E como eu sei que é uma subcategoria, é só eu verificar o traço também. Quando é uma subcategoria, tem um traço. Quando tiver um nível abaixo, será uma subcategoria. Ele tem aqui dois traços e assim sucessivamente conforme você for criando as subcategorias. Então, como você viu, o processo é exatamente o mesmo para você criar categorias e subcategorias. O que você precisa ficar atento é com a categoria Ascendente. Se ela vai ser principal, você deixa nenhum. Se ela vai ser uma subcategoria, você seleciona na sua lista qual categoria principal vai cuidar dessa subcategoria. E você pode trocar essa organização. Vamos imaginar que o Estadual não era para ficar aqui com o futebol, era para ser da categoria Artigos. Então, você vai aqui em Editar. E aqui em Categoria Ascendente, você coloca Artigos. Atualizei. Posso voltar para a minha lista de categorias. E agora o Estadual mudou. Ele não tem mais daqueles dois traços, ele tem apenas um, porque ele passou a ser uma subcategoria da categoria Artigos. E para finalizar, se você quiser apagar uma categoria ou subcategoria, é só você vir com o cursor do mouse aqui na lista, clicar no botão Editar e depois Excluir. Confirma que você quer apagar. Lembrando que você não tem a opção de desfazer isso aqui depois, não tem uma lixeira. E se é isso mesmo que você quer, clique em OK. Foi excluído com sucesso e você já está de volta na página de categorias para você criar e gerenciar as suas categorias conforme a sua demanda e necessidade. Agora que você já sabe criar subcategorias no WordPress, eu quero convidar você para assistir o meu curso completo de WordPress. Esse curso está disponível no Conectado Web e você pode acessá-lo através do link que está disponível na descrição do vídeo. É só dar um clique e você já vai ter acesso a todas as aulas do curso e vai poder assistir. Não é necessário cadastro, não é necessário nenhum pagamento. O curso é totalmente gratuito. E fique atento durante as aulas porque eu vou te ensinar a tirar o certificado de conclusão do curso. Se você gostou desse e de outros vídeos aqui do Conectado Web, faça sua inscrição no canal. É só você clicar no botão Inscrever-se e depois clicar no sininho para ativar as notificações. Assim, toda vez que a gente postar um vídeo novo no canal, você vai receber um aviso. Um forte abraço, bons estudos para você e até o próximo vídeo.